Olá, voltamos a falar do segundo dia da visita da presidenta Dilma Rousseff à Cartagena na Colômbia. Neste momento você está vendo aí imagens externas do Centro de Convenções Julio Ayala, onde acontece a sexta cúpula das Américas. Neste momento os presidentes, os chefes de Estado e de Governo, participantes da cúpula, se preparam aí para o registro, que é a foto oficial. Um marco em todas as reuniões, todas as cúpulas que são realizadas. Já dá para ver ali do lado esquerdo da sua tela a presidenta Dilma Rousseff, nesse momento cumprimentando, dando tchau aí para as pessoas, cumprimentando as pessoas que estão aí do lado de fora para fazer a foto. Aliás, já fizeram, acabaram agora de fazer a foto oficial que registra a participação de cerca de 30 chefes de Estado e de Governo do Hemisfério Ocidental nessa sexta cúpula das Américas que acontece em Cartagena, Colômbia. Esse é o segundo dia, o último dia. Várias sessões já aconteceram. A abertura oficial foi ontem, no início da tarde. A cerimônia aconteceu exatamente nesse mesmo local. Vocês acompanharam aqui pela transmissão da TVNBR a chegada dos presidentes no início da tarde de ontem para a abertura oficial da cúpula. Depois transmitimos a abertura oficial com a fala do anfitrião, o presidente colombiano, Juan Manuel Santos. E hoje, este é o primeiro compromisso oficial dos presidentes participantes, dos chefes de Estado de Governo participantes dessa cúpula, que é exatamente o registro, o marco, a foto oficial da cerimônia. Bom, lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff e a Cartagena na Colômbia, onde participa então da sexta cúpula das Américas. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho